o pessoal boa noite vou falar baixo porque o leonardo o leo tá dormindo agora há mais ou menos meia hora atrás umas duas e pouco da manhã ele me acordou para vir aqui fora de casa procurar um barulho que ele escutou a gente foi lá fora procurou eu dei um sustinho nele que eu arrastei um ferro no chão normal eu sou Adilson eu moro junto com ele a gente é amigo muitos anos e eu vou descontar o que ele fez que eu já tô full da vida eu não gosto de se acordar de madrugada e agora eu tô acordando daqui meia hora eu tenho que sair para trabalhar eu ainda tenho tempo de sobra poder dar uma trolladinha no meu amigo espero que vocês não fiquem chateados com isso tá ele deve tá bem dormindo aqui a sorte que a hora que eu puxar a coberta a luz não vai ir na cara dele tá mas ele vai apanhar um pouquinho e vamos ver o que que vai acontecer pessoal não repara bagunça tá nosso querido leo é um puta bagunceiro a bagunça que ele deixou na pia ele se recusa a limpar vocês vão ver o que um paninho desse faz com o peão que tá dormindo mas deixa só eu pegar ele aqui ó vocês verem esse vulto aqui debaixo de uma coberta é o leo tá eu ainda vou achar uma posição para deixar o celular aqui para ele não acordar eu descobri ele bem quietinho vocês vão ver como é que o bicho tem um sono pesado e não sei por que milagre ele ainda não tá roncando né mas tudo bem acho que deve estar com medo até de fazer barulho e alguma coisa achar ele aqui espera um pouquinho peraí a few moments later pessoal não repara tá eu tive que arrumar um jeito de deixar o celular me posicionado vocês vão ver aqui é um ser humano que tava dormindo e quando você bota um pouco de luz na cara dele ele só se mete se vocês vejam olha a posição que eu sinto ele está deitado eu vou adorar fazer isso tá gente eu sou praticamente a maldade de pessoa nesse negócio e eu preciso descontar o fato dele ter me acordado as duas da madrugada sabe que eu tenho que trabalhar e a porra do celular não fica aí para que vocês consigam arreder se eu não tivesse chateado com ela gente eu teria pena nisso o mais legal é que ele não acorda agora que ele vai acordar vocês vão ver o que que acontece quando a pessoa é atacada por um pano que ele não sabe de onde tá vindo o 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